Cláudia, vamos lá. Vamos lá. Vamos arrancar a dor do povo, minha filha. Vamos arrancar a dor do povo. Dona Benedita, vai deitar, dona Benedita? Vamos deitar, dona Benedita. Então deita, minha querida. Barriguinha pra cima. Quem diria, hein, que viria no programa pra deitar? Pois é. Pois é. E se você vir no seu programa também. Você vê? Então vamos lá, Cláudia. O que você vai fazer aí? Primeiro pra tirar a dor da onde? Olha, a primeira coisa pra gente tirar a dor... Vou bater na tecla de novo. Espreguiçar. Nós temos que primeira coisa, espreguiçar. Aproveitar que a dona Benedita tá aqui, a gente vai acordar, não levanta da cama, não pula da cama. Tá. Espreguiça, dona Benedita, a senhora acabou de acordar. Ela alonga, alonga o pezinho, estica o pezinho, espreguiça bem gostoso. E espreguiçou, ela vai puxar a perninha, com a mãozinha no joelho, os dois pezinhos levantados. Por que os dois pezinhos levantados? Não pode estar com a ponta, né? Não, tem que fazer igual... É, a gente fala pé de palhaço, que é o pezinho levantado. Por quê? Pra alongar tendão, calcânio, panturrilha, coxa e bumbum. Entendi. Tá? E puxar até o seu limite. Puxou até o seu limite? Tendão, calcânio é isso aqui, tá, gente? Isso daqui. Essa parte aqui de baixo. Desculpa. Então, ela vai puxar até o limite, contar até 30. Certo. E devagarzinho vai descer. Aí, ela vai puxar outra perninha de novo. Ela vai fazer três... Tá bronzeada, dona Benedita? Foi pra praia? Tá bronzeada? Não, é minha cor. Nossa, menina, ficou bonita. Ela também é um pouquinho de sol, porque precisa, né? É bom. O sol é fundamental. O sol da manhã, né, Cláudia? Não. Pra ativar a nossa vitamina D, nós temos que tomar de dois minutinhos do sol do meio-dia. Sério? Pra ativar a vitamina D. Se a gente toma o sol das nove às dez, das quatro às cinco, ele não é um ativador da vitamina D. Tá. Pra isso, nós temos que ficar dois minutinhos no sol do meio-dia. Foi no sol, começou a suar, sai. Tava roubando aqui o exercício, Benedita. Puxa o pé aqui. Aí, você vai fazer três sessões em cada perna. Depois, você vai puxar as duas juntas. Pra que isso? Três sessões, você fala, é, puxa um, segura 30, puxa outro 30 e repete mais duas. Exatamente, alternando. Tá. Aí, depois, as duas juntas. Pra que que serve ela? Esse alongamento é o único alongamento que tira a dor na coluna. Não só na lombar, mas da cervical, que é do pescoço, até a lombar. Entendi. Por que que ela faz isso? Porque quando nós temos dores, a nossa vértebra, ela faz isso. E quando eu alongo, automaticamente ela faz isso e tira a dor. E faz deitado na cama mesmo? Deitado na cama. Antes de levantar. Com o travesseiro. A dona Benedita tá com o travesseiro. Com o travesseiro. E se tirar o travesseiro? Não, o corpo fica torto. Tem que ser com o travesseiro. E não pode levantar a cabeça do travesseiro. Ah, tá legal. Tem que ficar sempre com a cabeça no travesseiro. Agora, Claudiane, tem gente que é barrigudinho, né? A barriga não atrapalha. Como é que faz daí pra puxar? Puxa do mesmo jeito. Porque o alongamento da lombar não é muscular esse. Então, não tem barriga, não tem coxa e não tem panturrilha grossa. Tá. Isso daqui, se eu não chego ao meu peito, é porque a minha coluna, ela tá encurtada. Mas se a barriga for grandona, a pessoa não consegue. Consegue, porque ela tá deitada. A barriga entra pra dentro. Dá um jeito aí, gente. Dá um jeito. Dá um jeito aí. É o único alongamento que tira a dor das nossas costas. Qualquer coisa, você senta, abraça o joelho e daí, puf, deita. Pode ser? Pode, lógico. Caso a pessoa não consiga trazer a perna, né? Sobe um pouquinho e puxa a perna. E depois? Aí você vai deitar, descer novamente e vai dar outra alongadona pra sair da cama. Outra piqueçada. Aí vira de lado e a gente levanta. Então, espreguiça aí, Benedita. Espreguiça. Aí você vai virar de lado pra lá. Vamos virar de lado pra cá. Vira de ladinho. Vira de lado. Vamos sentar na maca. Ô, Clão, vem pra cá. Ah, eu tô de costas, né? Não, a gente vai ficar de costas pro pessoal. Pode virar de lado. A senhora vai sentar. Ah, sentar. Ó, pra levantar, vai jogar as perninhas pra fora da maca e sentar. Sempre ajudar com esse braço aqui. Pra quê? Pra nossa coluna subir retinha. Qual braço? Esse braço aqui é auxiliar. Benedita. Vamos de novo? Eu posso pedir de novo isso? Então vai. Então vai, deita. Vira de lado. Pode virar de lado. Ó, gente senta. Vamos sentar. De levantar. Isso, vira de lado. Com essa mão aqui, ó. Com a esquerda. Ela vai empurrar o corpo pra cima. Vai, Benedita. E com a direita, ela vai auxiliar. Vai levando a perninha pra lá. Isso. E com a direita, ela vai auxiliar pra levantar. Legal. Tá? Quem tem muita dor, escápula, pescoço, braço, quais são os alongamentos? É o mais simples de todos. É só puxar. Puxa aí, dona Merejia. Oi. Antes de eu fazer a primeira sessão com ela, a minha filha é testemunha. Eu tenho um pouquinho de barriga, é claro, né? Na idade que eu tô, tem que ter, né? 86 anos. Eu não conseguia levar mais barriga nenhuma aqui. Com a primeira sessão que ela fez, agora você viu onde eu chego? Olha, menina. É. Não, e ela se queixou. Ela foi ontem lá fazer a segunda sessão. Ela se queixou pra mim que ela tinha muito formigamento. Nessa canela. Na canela. Na canela. Porque eu fui um dia em casa, lá no quintal da minha casa, que a gente vai lá sempre, porque eu tenho os gatinhos, né? E no dia seguinte, eu peguei umas picadas de borrachudo. No dia seguinte, começou a formigar essa perna. E aí? Aí eu falei pra ele, nossa, acho que o borrachudo é, não sei se é ativenenado, venenoso, né? E começou a formigar. Aí quando eu fui no doutor Miguita, eu falei, doutor Miguita, não é da sua alçada, mas eu ando com um formigamento nessa canela aqui. O que será que é? Ele falou, só, não é mesmo, mas eu vou só te responder, porque ele é clínico do coração, né? Ele falou assim, é devido o seu fêmur aqui do lado, que é bem gasto, né? Que eu trouxe até a chapa, se quiser depois ver, não sei. Olha só, agora, na primeira sessão que ela fez, o migamento sumiu. Não, me conta. É má circulação. Então, o que que dá pra fazer pra má circulação? Ativar, alinhar o corpo e automaticamente você ativa a circulação. Por quê? O nosso músculo é igual uma cebola. Quando ele tá desalinhado, ele dá um nó. Ele sobrepõe em cima de outro músculo. No meio desses nozinhos do músculo, existem vários vasos sanguíneos que estão sendo comprimidos. Então, o que que acontece? O nosso corpo tá girando só toxinas. Entendi. Então, eu tomo, lembra que eu falei a última vez? A gente toma remédio, passa a dor. Parou o efeito do remédio, a dor volta. Por quê? Porque o meu corpo não está apto à cura. Então, a partir do momento que você alinha a tua musculatura, automaticamente você ativa o teu sangue. E isso é uma manobra que alguém tem que fazer em nós. Isso sim, isso é um realinhamento, que é o que eu faço, que é o realinhamento muscular. No caso da dona Benedita, o que que ela tem feito em casa sozinha? O que que o pessoal em casa pode fazer sozinha? Esse alongamento, são dois exercícios que eu peço só. É esse alongamento antes de levantar da cama. De abraçar a perna. É, primeiro espreguiça, depois abraça as perninhas, alternando. E a cada uma hora, posso ir na frente pra mostrar? Pode. A cada uma hora, o que que a gente tem que fazer? Pontinha do pé, o máximo que a gente conseguir, e tentar se esticar lá em cima. Ah, entendi. Ô dona Benedita, vem fazer então, vem demonstrar pra nós. Devagarzinho. O que eu tenho feito na parede, como você falou, né? É, como ela tem um problema de coluna, que ela, quando ela faz assim, ela falou que ela sente um pouquinho de dor. Um pouquinho. Então, na coluna. Na que? Mas por causa, que ela joga o corpo torto, tá vendo? Ah, entendi. Ela faz tipo uma balança no corpo. E o que que você sugeriu? O que eu sugeri, ela fazer na parede. Ela segurar na parede. Pode ser ali? Vamos mostrar aqui primeiro. Vamos mostrar aqui. Então, a senhora vai ficar com a pontinha do pé. Primeira pontinha do pé, depois a primeira. Primeira pontinha do pé. Agora, vamos esticar os bracinhos. Pronto. Isso evita dor? Evita dor. Tão simples. Tão simples. E ninguém faz. Pode abaixar. Só. Mais nada. Entendi. Isso daqui é fundamental a gente fazer pelo menos a cada uma hora. Ah, a sua barriga. E a barriga é encolhidinha. Não, dá uma olhada no nosso estúdio. Tá todo mundo. E sim, uma loucura. Eu até assustei agora. Eu tenho certeza que você em casa deve estar fazendo também. Tá fazendo. Faz, porque essa saúde tá bom. Saúde é vida. Muito obrigada pela participação. Obrigada, Euru. É um prazer de te ver, de estar no seu programa. Espero que as pessoas que tenham visto o meu depoimento. A respeito da nossa querida Claudiane, eu sirvo de exemplo, né? Que lida, serve mesmo. Dá um beijo. A começar pela tua simpatia. Isso já é um exemplo pra todo mundo, né? Tem tanta... Simpática. Obrigada, minha mulher. Tem tanta gente mal-humorada assim, meu mãe, não. Né, gente? Muita gente mal-humorada assim, o mundo tá precisando de amor. O mundo precisa de amor, de tranquilidade, de tolerância, tá? Vamos ser mais tolerantes. Posso dar um exemplo? Pode. Não é só isso, não. O quê? Nós esquecemos o amor ao próximo. Hoje, infelizmente, nós estamos preocupados com dinheiro. É, verdade. Dinheiro é consequência. Dinheiro é consequência. Dinheiro vem. Exatamente. Mas a preocupação é essa. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Prazer de receber aqui de novo. Prazer de novo. Obrigada. Posso dar dois, três tópicos aqui? Três tópicos. Alonga. Alonga. Água e atividade física. Alongamento. Água e atividade física. Água e atividade física. Lembra dos três A's e pronto. Água é pelo menos um copo de água por hora. Cada hora, um copo. Um copo. Tá tomando, Dona Benedita, um coça? Calma aí. Ela me cobra. Quem que cobra? Quem? Ela também cobra. E aquela lá me cobra. A filhota. Olha lá a filhota lá da Dona Benedita. Obrigada, meninas. Obrigada a vocês. Obrigada. Deus abençoe, tá? Conserve assim. Amém. Amém, bonitas.